Música Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce E eu não lhe contei Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce E eu não lhe contei Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce E eu não lhe contei Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce E eu não lhe contei Ei, só me dá Ei, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce Aqui nasce E eu não lhe contei E eu não lhe contei E aí, só me dá E aí, só me dá A dor só me dá Também tem me ficado e eu só tenho Aqui nasce E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá E só me dá A dor só me dá A dor só me dá A dor só me dá O meu bem fica de ósorte E só me dá E só me dá E só me dá O meu bem fica de ósorte O meu bem fica de ósorte Aqui lá sei E só me dá E só me dá E só me dá